Você acha que de tantos candidatos que tem para fazer aquele curso que você quer fazer, para assumir a vaga que você quer fazer em um concurso, você acha que tanta gente se prepara? Você acha que pelo menos 50% dos candidatos, dos seus oponentes, os concorrentes, se preparam na disciplina de matemática? Você já parou para pensar quantas pessoas têm dificuldades com a disciplina de matemática? Ou já parou para pensar quantas pessoas têm matemática como um ponto fraco? Então, só imagina aí, se você procura resolver esse problema, ou seja, se você abre mão desse medo de estudar matemática, ou abre mão do medo de se preparar nisso e eliminar matemática como um ponto fraco, você está entrando na frente de muita gente já. Está dando um passo à frente de muita gente que deixa de estudar matemática por medo. Ou deixa de estudar matemática porque acha que não precisa mesmo. Aí, quando chega lá na prova, no Enem, tira a nossa baixa. Chega no concurso, fica reprovado por uma questão. Vai fazer um enseja, fica reprovado por uma questão. Faltou uma questão para ele passar. Uma questão para o certificado dele. Aí, tudo isso, desperdiçar um futuro que poderia ser brilhante por causa de um medo, ou de uma frustração, ou desespero de pegar aquilo tudo para estudar, ou por várias outras razões. Eu aconselho que você procure resolver isso agora. Aproveite e comece hoje. Não deixa para começar amanhã, não. O que pode fazer hoje, vai lá e faz. Não enrola, não fica procrastinando. Olha a questão da disciplina. Olha a questão do tempo, que é precioso demais. Você não vai pegar e ficar enrolando. Não deixa para estudar tarde. Antecipa isso. O que você puder fazer hoje, vai fazendo hoje. Faz logo hoje. Daqui a pouco, chega na universidade. Só para você ter ideia, a disciplina de matemática é uma das que mais derruba pessoas no Enem. É a segunda, inclusive. É uma das que mais reprova em concurso. É a segunda também. É responsável por reprovar uma penca de pessoas no Enseja, nos vestibulares. Então, você sabe que não pode zerar. No Enem, você sabe, por exemplo, que tem a questão de... A lógica ali. Se você acertou uma questão fácil... Aliás, se você errou uma questão fácil e acertou uma difícil, a pontuação diminui. Então, não tem como você colocar, eu acho que a alternativa é essa, ou deixar no mamãe mandou. Resolve logo esse problema aí. Essa questão aqui, a alternativa é essa, porque eu sei que é essa daqui. Eu estou marcando porque eu tenho convicção que a resposta é essa. É você fazer tudo com convicção. Tem entendimento de você não estar fazendo nada aleatoriamente. Está marcando a opção porque você sabe que é a resposta correta. Que aí, vai ser mais convicto para você. E também tem outras coisas que você vai ganhar como bônus. Estou fazendo isso.